Neymar a tentar passar mais uma vez, oh, aqui é penalti, penalti, nada a dizer, Messi vai poder fazer o gostinho ao pé, digo eu que é Messi, temos visto, aliás, temos ouvido, bastante o João Sacramento, em conversa, a dizer ainda há pouco, bem, Riti, dentro dele, dar a bola e, e aqui nada a dizer, op, penalti, clarinho como a água, e esta reação, creio eu, deve ter sido o Nel Messi a agarrar a bola.